Obrigado. Por favor, doutor Miguel. Muito boa tarde. Meu nome é Miguel Aragón e sou funcionário da OPAS aqui em Brasil. E bom, nos reúne o dia de hoje a comemoração da Semana Mundial de Conscientização sobre o uso de antimicrobianos, com o lema Unidos para Preservar os Antimicrobianos. Mas também com outro lema que tem a ver com o trabalho que as organizações da OPAS, OMS, FAO, OIE e também a delegação da União Europeia, temos um projeto titulado trabalhando juntos para combatir a resistência aos antimicrobianos. Nesse sentido, quero agradecer aos representantes das organizações que tenho mencionado por participar neste webinar e também aos palestrantes que vamos apresentar de forma muito específica quando tenhamos a sua apresentação dos diferentes temas que estão programados para este webinar. queria só desculpar a participação da doutora Socorro Gross, que por motivos de uma reunião de última hora e emergencial não conseguiu participar neste webinar, mas transmito a ela os cumprimentos, o agradecimento a cada um dos delegados e representantes e também aos palestrantes que nos dignam, nos honram com a sua participação. Então, a seguir, eu queria dar a palavra à doutora Maria Rosa Sabatelli, que nos vai dizer umas palavras em representação da delegação da União Europeia. Posteriormente, o Dr. Rafael Zabala, o representante da FAO, aqui no Brasil, e, finalmente, o Dr. Martín Minassian, da organização OIE. E, com isso, nós finalizaríamos a primeira etapa deste webinar de apresentação e de palavras de abertura, com estas participações, e, posteriormente, entraríamos já na temática técnica sobre a resistência antimicrobiana. Assim que cedo a palavra à doutora Maria Rosa Sabatelli. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Aragón, e muito obrigado a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a todo mundo, todos os participantes e todas as participantes, e um agradecimento especial ao Dr. Zabala, ao Dr. Minassian, ao Dr. Aragón, e, por favor, passar as minhas saludações à Dra. Gross, para estar aqui e para este seminário. E, também, muito obrigado a todos os representantes das instituições brasileiras, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde, a agências, e a todos os palestrantes que aqui estarão hoje conosco. Para a União Europeia, é, de verdade, um prazer enorme poder celebrar com todos vocês aqui no Brasil, como estamos celebrando em muitos outros países do mundo, a Semana Mundial da Conscientização sobre o uso de antimicrobiano. Sabemos, como o Dr. Aragón falou, a União Europeia, junto com a OIE, a OPAS e a FAO, estamos implementando um projeto que trabalhamos junto para combater a resistência antimicrobiana, justo porque nós, da União Europeia, queremos muitos e estamos convencidos que temos que trabalhar nesse tema, que é prioritário, não só para a União Europeia, mas para todos os países do mundo. E me alegra saber que estamos na fase de conclusão da formalização dos pontos focais do nosso projeto no Ministério da Agricultura e no Ministério da Saúde. Agradeço muito aos colegas desses ministérios para isso. E gostaria também de agradecer a participação dos funcionários brasileiros na diferente atividade do nosso projeto, como as atividades de capacitação que hemos começado nesses meses. Porque, da nossa parte, da União Europeia, nós acreditamos que compartilhar experiências e discutir melhor as práticas nesse setor é fundamental. E, provavelmente, é a única via para uma luta eficiente contra a resistência antimicrobiana. E, como vocês já sabem, a União Europeia se apressou, faz muito tempo já, em fazer várias estratégias. Já tivemos a primeira estratégia em 2001 sobre a RAM. E, depois, em 2017, fazemos um plano completo de ação para combater a resistência antimicrobiana. E nossa abordagem é dedicada, ao mesmo tempo, a facilitar e reforçar o trabalho a nível das instituições europeias, com os nossos Estados-membros. E, paralelamente, a reforçar as nossas alianças internacionais para trabalhar nesse tema junto. E, por isso, trabalhamos nesta região com o tripartito. É importante a aliança com essas três instituições. E a União Europeia está fazendo um importante esforço para promover ativamente a ação global contra a RAM e desempenhar também um papel de liderança nesse tema. E, com esse projeto que estamos implementando na região e com outras atividades, o que nós desejamos é, primeiramente, preservar a possibilidade de um tratamento eficaz de infecções em seres humanos e animais, proporcionar um quadro de ação contínua e mais amplo para reduzir o surgimento e a propagação da RAM e também aumentar o desenvolvimento e a disponibilidade de novos antimicrobianos eficazes dentro e fora da União Europeia. E é evidente que, nesse esforço, precisamos parceiros e precisamos estar juntos. E, agora, é ainda mais urgente nesse contexto de pandemia. E, especificamente, na União Europeia, o trabalho está sendo feito na implementação de melhores práticas a nível continental, impulsando a pesquisa e o desenvolvimento e também apoiando, como eu estava falando, a agenda internacional da RAM a nível global. E, claramente, outra vez, não podemos fazer isso sozinhos. É importante ter parceiros para fazer isso. E, por isso, agradecemos por ter encontrado no Brasil um entendimento mútuo e a possibilidade de colaborar neste tema. Além disso, o Brasil, por seu papel internacional crucial de fornecedor de alimentos no setor agrícola e animal, assim como para sua enorme riqueza em biodiversidade, é um ator-chave para se trabalhar o tema da RAM, em particular no setor animal, vegetal, assim como no seu impacto no meio ambiente. E vale também lembrar que, em nossas relações comerciais, o tema da RAM é seriamente levado em consideração, assim que avançar na RAM em conjunto significa, sem dúvida, também facilitar nossas relações comerciais. E, em particular, as atividades da União Europeia alcançaram já alguns progressos dentro da União Europeia. Por exemplo, nos Estados-membros, é cada vez mais generalizado o uso prudente de antimicrobiano veterinário. Vemos um uso do antimicrobiano em uso veterinário caíram do 20% desde 2011 ao 2016. E também temos avanço na redução do uso de antimicrobiano para humanos, como no último relatório do nosso Centro Europeu de Controle da Doença, de 2018, é claro que está diminuindo o uso de antimicrobiano para humanos dentro da União Europeia. E outro aspecto muito importante para nós é a pesquisa científica neste âmbito. Hemos invertido quase 1.500 milhões de euros em diferentes projetos e a maioria dentro do nosso programa Horizonte 2020. A RAM é um desafio global. Nosso esforço teria um impacto mais limitado se não fosse possível ter o acompanhamento do trabalho que as suas instituições estão fazendo conjuntamente. Trabalharemos também dentro do nosso projeto com os laboratórios nacionais, que são um ponto de excelência no combate à RAM, assim como trabalharemos em fortalecer a parceria com o setor privado nesse tema. E, por fim, queremos também contribuir para o desenvolvimento de políticas e metodologia que apoiem o tema da luta contra o RAM no âmbito da pandemia COVID-19. Por isso, colocamos à disposição do projeto ulterior recursos, justamente para ver esse tema da COVID dentro disso. E a parte mais importante, que também faz parte desta semana, é a sensibilização do grande público sobre o tema do uso do microbiano e da RAM. Estamos felizes também de participar nesta semana para mostrar também a importância que damos ao tema. e o projeto faz parte desta semana, como falou o doutor Aragón, e a sensibilização é importante para abranger um público mais amplo, e já que o uso adequado de antimicrobiano, é também uma responsabilidade individual de cada um de nós, e é importante que cada um seja conscientizado sobre isso. Permite-me de concluir com um trecho da mensagem da nossa comissária para a saúde e a segurança alimentária, Stella Kyriakides, que no âmbito desta semana falou Somos mais fortes juntos. Tanto a pandemia do COVID quanto a RAM nos exigem um trabalho em conjunto entre diferentes políticas, países e em todos os níveis das sociedades. Acho isso importante. E é por isso que o nosso projeto existe, o nosso projeto está aqui para colaborar, apoiar também nesse tema, e sobretudo apoiar o Brasil, junto com o IE, a OPAS e a FAO. E esta colaboração para nós é essencial. Muito obrigada pela sua atenção e desejo um excelente seminário. Obrigada. Muito obrigado, Maria Rosa. E agora cedo a palavra ao Dr. Rafael Zavala, representante da FAO em Brasil. Obrigado. Obrigado, Miguel. Um saludo muito cordial aos meus colegas, aos caros colegas da OPS, da OPAS, também aos parceiros da União Europeia, por supuesto, e ao nosso colega da Organização Internacional de Salud Animal, Martin, muito bem-vindo. E eu quero fazer a seguinte mensagem. Ninguém esquece que o ano 2020 é o ano da COVID, mas temos que lembrar que também o ano 2020 é o ano internacional da sanidade vegetal. e o tema de antimicrobianos é fundamental. É muito seguro que não é um tema que atira a atenção de todo mundo, mas é fundamental, sobretudo, em um país como o Brasil, que o Brasil é a cesta de pão, a cesta de proteína para muitos países. Então, esse é um tema muito importante. Todos os dias, pessoas, animais e plantas morrem de infeções que não podem mais ser tratadas. O uso indebido e excessivo de antibióticos e outros antimicrobianos levou a um momento a um aumento de micróbios que são resistentes aos medicamentos destinados a eliminá-los. Quanto mais antimicrobianos usamos, mais grave se torna a ameaça de resistência antimicrobiana. Para manter os antimicrobianos funcionando, devemos mudar a forma como usamos esses medicamentos. também devemos melhorar a higiene na produção animal e ao longo da cadeia alimentar. Podemos reduzir a propagação da resistência antimicrobiana através de algumas medidas como manter os alimentos seguros por meio de limpeza, cozimento, refrigeração e evitando a contaminação cruzada. também é muito importante conversar com as pessoas sobre este tema tão relevante. finalmente, temos que buscar conselhos de especialistas antes de usar antimicrobianos. A resistência antimicrobiana afeta a todos nós. Devemos agir agora por um mundo mais saudável. Bem-vindos e que seja um seminário muito bem sucedido. Muito obrigado. Agora cedo a palavra ao Dr. Martín Manassian em representação da OIE. Bom, muitas graças por a invitação com para a gente de FAO, de OPAS, de União Europeia, do Brasil. E para nós, podemos dizer de alguma forma, um logro seria falar de algo que já terminou. E prefiro muitas vezes falar de um bom, um excelente, um firme passo intermedio. E este passo intermedio, firme, sólido, e que nos está dando muitas bases para seguir avanzando, é o hecho de a colaboración interagencial. Eu acho que há um ponto muito importante que se está desenvolvendo e temos chegado ao ponto no podemos pensar em resistência aos antimicrobianos sem pensar com colaboración. Resistencia aos antimicrobianos hoje em dia implica para os que estamos trabalhando no tema falar de colaboración. Eu creo que é um logro em si, pero a vez é um passo. Eu creo que é algo também muito importante o que estamos na semana de conscientização sobre o uso de antimicrobianos que empezou também muito tímidamente como algo que era muito dos sectores que se dedicavam a isto e se está ampliando e me parece que é algo que temos e vamos a seguir avanzando neste tema em que seja mais partes interessadas mais público em geral que cobren consciência da relevancia dos antibióticos que cobren consciência de o que é um recurso não renovável desde o punto de vista dos antibióticos como um recurso pouco renovável e inclusive as bacterias susceptíveis como um recurso quase não renovável então eu creo que nesse sentido celebro que podamos estar tenendo uma reunião em que estamos colaborando a par entre distintas organizações em que muitos agora se está dando que muitos estamos utilizando os materiales que desarrollaram os outros muitos estamos trabajando de maneira tan coordinada que a veces se desdibuja os límites entre uns e outros e eu creo que isso é um excelente señal e isto é por isso então são min felicitaciones por este evento por esta semana por a chegada que estão tenendo estes eventos agentes e por as acciones concretas que definitiva é o que todos estamos buscando que vayan sendo mais e me me por isso em beneficio de toda a población assim que muitas gracias obrigado martin por suas palavras muito obrigado rafael e maria rosa sabatelli pelas palavras inspiradoras também e eu acho que estamos todos muito contentos felizes de poder estar juntos de trabalhar de estar en esta reunião e certíssimo que vamos continuar trabalhando no futuro nesta temática de resistência antimicrobiana com isto damos por concluído esta primeira etapa do webinar novamente muito obrigado a seguir vamos a ter as participações do pessoal realmente reconhecido no âmbito técnico científico e queremos também celebrar que estamos tocando um tema que antes se tocava muito só do ponto de vista humano resistência antimicrobiana do ponto de vista humano hoje vamos a tocar o tema também do ponto de vista animal e espero que no futuro e isto eu acho que é um desafio que nos estamos a colocar podamos tocar isto também do ponto de vista vegetal como mencionou Rafael e também do ponto de vista do meio ambiente que eu acho que é algo que também temos que aprofundar no futuro e nesse sentido também o Brasil tem muita experiência muita expertise e também estamos trabalhando conjuntamente junto com vocês com o Ministério de Agricultura com o Ministério de Saúde com instituições pesquisadoras e também a OPAS com o Centro Regional de Panaftosa que também está colaborando com todos nós então a seguir eu queria apresentar a professora doutora Ana Cristina Gales pesquisadora da disciplina de infectologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo com o tema uso racional de antimicrobianos em saúde humana a doutora Ana Cristina possui graduação em medicina maestrado e doutorado em infectologia ela é coordenadora do programa de pós-graduação em infectologia dessa mesma instituição e pesquisadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico desde 2004 nível 1A a partir de março de 2003 agraciada também entre nove outras pesquisadoras brasileiras com prêmio Elsevier de CAPES 2014 pela contribuição para o desenvolvimento da produção científica brasileira é coordenadora clínica e geral do Comitê Brasileiro de Testes de Sensibilidade a Antimicrobianos e também ela é membro da Câmara Técnica da Resistência Antimicrobiana de Anvisa então com vocês a doutora professora Ana Cristina Gales muito obrigado e aí Desculpa, não conseguia desativar meu microfone. O meu microfone estava no mudo. Então, muito obrigada pela introdução, doutor Miguel. Então, hoje, como a mim, me sinto muito honrada com esse convite. Gostaria de agradecer tanto a OPAS, quanto o Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura pela missão que a mim foi dada. Muitas outras pessoas poderiam ter sido escolhidas para falar do uso racional de antimicrobianos em humanos. Então, para mim, é uma honra poder falar aqui desse tema. Na realidade, aqui tem uma declaração dos meus conflitos de interesse. E aqui é só lembrar a importância da taxa de mortalidade, na redução da taxa de mortalidade, que foi observada nos Estados Unidos entre os anos de 1900 e 1980. Então, quando a gente olha esse gráfico, que a gente olha a redução da taxa de mortalidade, comparando as causas não infecciosas com as causas infecciosas, a gente nota uma importante redução da mortalidade geral nos pacientes que tinham doenças infecciosas. Lógico que essa redução da mortalidade não pode ser atribuída somente pelo uso de antimicrobianos, mas também pelas melhores condições de saneamento básico e também pelas vacinas. Mas os antibióticos representam uma evolução muito importante para a história da humanidade. Então, nesse relato de caso, que é de uma menina que tinha 4 anos, na realidade ela foi tratada com penicilina. O pai referia que há 4 dias antes da internação ela tinha mordido a bochecha e essa infecção que ela causou, ela teve uma necrose da língua e ela teve esse abscesso. Esse abscesso foi drenado, mas a paciente evoluiu com uma sepsis e foi isolado um estafilo aureus, que na época era sensível à penicilina. Essa criança recebeu a penicilina, aqui a gente pode olhar as figuras que foram recoloridas, então assim a gente consegue olhar o abscesso que ela tinha na região cervical, aqui na região submandibular e cervical, e depois como ela evoluiu 96 horas após o uso de antibiótico e 9 dias após a introdução da penicilina. Então a gente pode notar como é gratificante a gente ver a evolução de um paciente que responde tão bem à terapia antimicrobiana. Infelizmente, nem hoje, nem sempre isso é possível, porque como foi dito, o doutor Rafael disse, a gente às vezes tem infecções que elas não são tratáveis, porque a gente não tem antibiótico que tem atividade contra essas bactérias. A resistência antimicrobiana é um risco para tratamento, para a gente ter risco para pacientes que às vezes tem que ser transplantados, prematuros, que necessitam de UTI neonatal, grandes cirurgias, quimioterapia, então hemodiálise. Esses pacientes estão sendo submetidos a uma invasão do sistema do corpo e muitas vezes eles desenvolvem infecção. E que se a gente não tiver um antibiótico, a gente põe em risco essas opções como tratamento. Aqui a gente tem uma importante slide da Organização Mundial da Saúde, onde a gente vê quais são as importantes causas que a gente tem de resistência. Então vai desde o uso excessivo de antimicrobianos até condições de saneamento básico, ou práticas ruins de controle de infecção, e uso de antibiótico também em animais de produção. Aqui, na realidade, em vários locais a gente tem uso de antimicrobiano, mas nessa aula eu vou estar abordando para vocês o uso de antimicrobianos em humano, tanto no hospital quanto na comunidade. Aqui esse slide é um slide bem famoso, em que a gente tem uma correlação das taxas de porcentagem de sensibilidade à penicilina, e esse slide, na realidade esse estudo, ele foi conduzido antes de ter a mudança dos pontos de corte para meningite e pneumonia, mas naquela época a gente já podia notar que aqueles países europeus que tinham um alto consumo de penicilina eram aqueles que tinham as maiores taxas de resistência à penicilina. Essa realidade, hoje, ela não é diferente, só que ao invés de ser com penicilina, a gente observa a mesma coisa quando a gente fala de colistina para o tratamento de Klebsiella pneumonia produtora de carbapenamase. Então aqui esse estudo é italiano, nesse estudo italiano ele mostra qual era a taxa de infecção de corrente sanguínea causada por Klebsiella. Então em 2009, a maioria das infecções de corrente sanguínea eram causadas por amostras sensíveis, mas a partir de 2010, as infecções, elas passam a ser, tem um aumento importante das infecções causadas por Klebsiella resistentes à carbapenem por produção de carbapenamase. Com isso, a gente passa a ter um aumento do consumo de penicilina, deixa eu só ver se eu consigo aqui fechar o meu, aqui, desculpa, um aumento do consumo de colistina e aqui esse aumento do consumo de colistina levando ao surgimento de Klebsiella resistente à colistina. Então sempre o aumento do consumo, muitas vezes ele precede o surgimento, não o surgimento, mas a seleção das bactérias resistentes. Aqui, a gente vai estar olhando qual é o consumo de polimixina na Europa e a gente vê que o consumo de colistina vai ser maior na Grécia e na Itália e na Eslováquia, principalmente na Grécia e na Itália, porque eles têm uma taxa de Klebsiella pneumonia resistente à carbapenem mais alta do que os outros países europeus. Então eles consomem mais polimixina e as taxas de resistência à polimixina também são maiores nesses países. Essa é muito parecida com o que a gente observa na cidade de São Paulo e em outras cidades do Brasil. Então aqui tem o trabalho do Jorge Sampaio, que ele olhou os hospitais da cidade de São Paulo, ele notou um aumento importante dos isolados resistentes à carbapenem a partir de 2011. Aqui, quando a gente olha quais eram os isolados de Klebsiella que eram resistentes à carbapenem e que eram sensíveis à carbapenem, a taxa de resistência à polimixina ela era superior naqueles isolados que eram resistentes à carbapenem. E em 2015, esse dado chegava a 27,1 nessa casuística de hospitais de São Paulo. Essa realidade é muito semelhante àquela do hospital onde eu trabalho, que em 2009 a nossa taxa de resistência à polimixina era zero, em Klebsiella pneumonia, e que agora ela é em torno de 40% das cepas produtoras de KPC são resistentes à polimixina. Todo mundo conhece o efeito da pressão seletiva exercida pelos antimicrobianos, onde a gente tem uma população bacteriana, a gente tem a bactéria resistente e tem a bactéria sensível. Quando eu prescrevo o antimicrobiano, eu faço uso de antimicrobiano, eu facilito a morte das bactérias sensíveis e a proliferação da bactéria resistente. Eu favoreço o crescimento da bactéria resistente. Porém, esse crescimento, ele pode passar da geração mãe para a geração filha, e isso a gente chama de transmissão vertical. Mas também existe a transmissão horizontal, onde bactérias resistentes vão passar o material genético para bactérias sensíveis que se tornarão resistentes. Então, como isso acontece? A gente pode ter, ou pela transdução, que a gente tem um bacteriófago que infecta a bactéria, vai levar a um gene de resistência ao se acoplar a outra bactéria sensível. Você pode ter a formação de pilissexual e a transferência de plasmídeos por conjugação, ou você pode ter a transformação, onde o DNA de bactérias mortas vai ser transformado para bactérias sensíveis que vão adquirir esses genes de resistência. A conjugação é considerada um método que vai ser um pouco mais preocupante, porque aqui a gente consegue a passagem de genes de resistência para bactérias de espécies e gêneros distintos. Uma coisa que poucas pessoas comentam, mas é que, na realidade, quando eu uso antibiótico, dependendo do antibiótico que eu uso, por exemplo, se eu usar cipro e levofloxacina em concentrações subinibitórias, eu favoreço o aumento da conjugação. Então, eu passo a ter uma maior mobilidade dos elementos genéticos móveis por conjugação. Quando a gente fala de consumo de antimicrobiano, a gente tem esse relatório da Organização Mundial de Saúde, onde a gente tem os países, aqui são os países da América, que reportaram o consumo de antimicrobiano, a gente tem o Brasil, os dados do Brasil foram dados pelos fabricantes de antibiótico, ele foi dado tanto aquilo que era, desculpa, tanto que era de hospital quanto da comunidade, e a gente vê aqui qual era o número de DDDs por mil habitantes dia. Esses dados, infelizmente, embora tenham uma tabela, eles não são extremamente comparáveis, porque, por exemplo, enquanto o Brasil forneceu 100% dos dados do que era produzido e consumido no hospital e na comunidade, o Peru, por exemplo, só reportou os dados para o sistema público. Então, não é uma figura que é total e que nem sempre pode ser comparada. De qualquer maneira, os antibióticos, de acordo com a lista de medicamentos, eles são distribuídos no Access, Watch and Reserve, Access são aqueles antibióticos que devem estar disponíveis para acesso em todas as instituições, em todo o mundo. o Watch, aqui no Access, por exemplo, tem a amoxicilina, no Watch tem as quinolonas, que são antibióticos em que é importante a gente monitorar o consumo, e o Reserve, que é aqueles antibióticos de última linha, que é a colistina, a fosfomicina, em que a gente vê. Quando a gente olha o maior consumo de antimicrobiano, o nosso maior consumo de antimicrobiano, ele é baseado nos betalactâmicos como penicilina e amoxicilina, que são os antibióticos Access. A gente tem o maior consumo de antimicrobiano em penicilina, seguido pelos macrolídeos e depois as quinolonas. Aqui, a gente sabe que a pressão seletiva exercida pelo uso de antimicrobiano, quando a gente tem a exposição à fluoroquinolona, cefalosporina de amplo espectro ou penicilinas com atividade antipseudomonas, isso constitui um fator de risco para a infecção, por exemplo, por clebsiella resistente a carbapenem. Duração da exposição também é importante, porque quanto maior é a duração, maior é o risco de seleção e de transmissão de bactérias resistentes. Uma coisa que também tem sido reconhecido é o número de antibióticos ao que o paciente foi exposto, fazendo um fator de risco independente para desenvolvimento de infecção por entrobactéria resistente a carbapenem. Então, a gente sabe que o uso de antimicrobiano e a admissão hospitalar prévia nos últimos 90 dias constituem fatores de risco para a aquisição por infecção resistente. Como a gente faz para prevenir isso? Então, a gente pode fazer o uso racional de antimicrobianos ou a gente pode fazer o programa de gerenciamento de antimicrobianos ou a gente pode chamar de antimicrobial stewardship. Tem algumas pessoas que não gostam de nem gerenciamento de antimicrobianos, nem programa de antimicrobial stewardship. Tem algumas pessoas que acham que deveriam ser falado as melhores práticas na prescrição de antimicrobiano. Então, quando eu tenho um programa de gerenciamento de antimicrobiano, o que ele quer? Ele quer melhorar a assistência, então eu quero ter uma terapia que seja eficaz, eu quero dar um antibiótico certo para o paciente correto no melhor momento, no momento adequado, na dose, na via correta, pelo tempo adequado que cause menor prejuízo para aquele paciente que eu estou prescribendo antibiótico e para aqueles futuros pacientes daquela instituição. Eu quero uma redução de danos colaterais, como eu falei, eu quero pouca toxicidade, eu quero pouca infecção por clostidioides de Ficilli, eu quero diminuir o meu tempo de internação e quero ter menos resistência. De quebra, eu também quero ter menor custo com antibiótico. Essas medidas têm algumas que a gente consegue atingir a curto prazo, outras a médio prazo e outras a longo prazo. Mas é importante que a gente tenha uma medida para tentar combater a resistência e a melhoria na assistência ao paciente. O uso responsável de antimicrobianos, existem vários trabalhos que mostram que o uso responsável vai favorecer. Então, por exemplo, se eu fizer restrição de uso de cefalosporina para profilaxia cirúrgica e fluoroquinolona para choque séptico, eu vou ter uma diminuição das clebicelas produtoras de SBL. Eu vou também ter uma diminuição da incidência de colonização por cepas de clebicela produtora de SBL. Se eu fizer educação e medidas restritivas de controle na prescrição de antimicrobianos, eu também posso ter uma redução efetiva de consumo de antimicrobiano e posso ter uma redução das infecções causadas por bactérias resistentes aos carbapenímicos. Esses são dois exemplos, mas existem vários outros exemplos na literatura que o uso de antimicrobianos, quando eu tenho um programa de antimicrobial stewardship, quando eu restrinjo o uso de antimicrobianos, eu tenho sucesso na tentativa de ter uma melhora, uma redução das bactérias resistentes. Existem várias diretrizes e vários guias que nos ensinam como fazer um programa de gerenciamento de uso de antimicrobiano. Então, aqui a gente tem o do CDC, a gente tem o do BSAC, a gente tem o da Organização Mundial de Saúde que está aqui e a gente tem a diretriz nacional para a elaboração de programas de gerenciamento de antimicrobianos que foi feita pela Anvisa em 2017. O objetivo dessa diretriz nacional era orientar os profissionais de saúde na elaboração e na implementação de programas de gerenciamento de uso de antimicrobiano em serviço de saúde. Para isso, é necessário ter o apoio da alta direção do hospital, definir responsabilidades, educar, desenvolver ações para melhorar a prescrição de antimicrobianos, monitorar o programa e divulgar os resultados. A gente precisa ter o envolvimento do serviço de controle de infecção hospitalar, da equipe médica, de enfermagem, da farmácia, do laboratório, principalmente da tecnologia da informação e a gente precisa que todos trabalhem de maneira coordenada. então o importante não é delimitar a um profissional de saúde, é importante envolver todos os profissionais que vão ajudar a prescrever ou que vão administrar ou que podem de alguma maneira intervir no uso de antimicrobianos. Aqui, eu queria chamar muita atenção e depois a gente pode discutir se estiver no Brasil, ele é um pouco diferente. Geralmente, o programa de gerenciamento de uso de antimicrobianos, ele não é uma coisa à parte do programa de controle de infecção hospitalar, ele está junto, mas na maioria de algumas instituições no mundo, o programa de gerenciamento de uso de antimicrobiano é separado do serviço de controle de infecção hospitalar e é muito importante, existe uma interface que é fundamental entre o programa de gerenciamento de uso de antimicrobiano e o programa de controle de infecção hospitalar, porque só assim eu vou conseguir ter a redução do número de infecções e a redução do consumo de antimicrobianos. Eu adoro esse trabalho aqui que foi apresentado no Future Microbiology pela primeira vez, ele mostra que na realidade a interface como é importante que o programa de antimicrobio stewardship esteja ligado ao programa de controle de infecção hospitalar e também alguma coisa que outras pessoas não gostam de usar essa denominação que é o diagnóstico stewardship, que é junto com o laboratório para tentar direcionar o diagnóstico para eu poder fazer o uso correto do antimicrobiano. E nesse artigo ele cita uma colaboração muito importante entre a Alemanha e a Holanda na fronteira entre esses dois países onde várias instituições de saúde dos dois países trabalham em conjunto para ter a redução das infecções relacionadas à assistência à saúde. Aqui, voltando à diretriz da Anvisa, é importante que a gente tenha a utilização de protocolos clínicos, a adoção de boas práticas de prescrição, então eu tenho que anotar a dose, a duração e por que aquele antimicrobiano foi prescrito. Eu posso fazer uma auditoria prospectiva com intervenção e divulgação de dados. Eu também tenho que anotar a readequação da terapia conforme os resultados microbiológicos, análise técnica das prescrições pela farmácia e eu posso ter restrição do uso de formulário terapêutico para autorização de antimicrobianos. Essas são as regras de ouro, são algumas coisas que eu pensei no documento, que é muito importante que a prescrição de antimicrobiano sempre que possível seja guiada por resultados microbiológicos, baseada em evidência científica, a gente sempre dê preferência a usar antibióticos de espectro restrito com a dose apropriada de acordo com o sítio e o tipo de infecção, quando possível priorizar a via oral, minimizar a duração da terapia antimicrobiana, sempre que possível prescrever monoterapia e a reavaliação do paciente após 48 horas do início da terapia antimicrobiana para reacessar e ver se esse paciente ainda precisa de antibiótico. No ambiente hospitalar, como é que eu posso melhorar a prescrição de antimicrobiano? Eu posso melhorar fazendo o diagnóstico mais rápido, onde eu tenho a identificação e o teste de sensibilidade antimicrobiano, fazendo o uso de biomarcadores como a galactomanana ou como faz a procalcitonina ou então o P-cresol para clostridioides. Eu posso fazer terapia antimicrobiana inicial baseada nos guias locais, combinando, atendendo aos critérios de fármaco cinética e farmacodinâmica. Eu posso olhar a minha terapia antimicrobiana definitiva, aquela que vai ser readequada com o teste de sensibilidade. De preferência, eu posso monitorar o descalonamento, a terapia sequencial de EV pra via oral, o tempo de tratamento. Eu posso monitorar e posso melhorar as minhas medidas de controle de infecção, a comunicação entre os diversos setores envolvidos e a educação dos profissionais envolvidos com a prescrição de antimicrobiano. E na comunidade? Quem prescreve mais antibiótico? Eu não sei se vocês lembram aquele dado que eu mostrei do Brasil. A maior parte do antibiótico prescrito é penicilina e entre a penicilina é a amoxicilina. Esse antibiótico muito provavelmente está sendo prescrito mais fora do ambiente hospitalar do que dentro do hospital. Então, esse dado aqui é um dado inglês, mas que eles mostram quem prescreve antibiótico. Quem prescreve antibiótico geralmente é o clínico geral e eu acredito que no Brasil isso seja perfeitamente adequado. Aqui eles mostram que na Inglaterra após você ter um programa desenvolvido para diminuir a redução, como a Maria Rosa falou, houve uma redução do consumo de antimicrobianos em vários setores na Europa e aqui é só um exemplo. A gente tem uma diminuição da prescrição de antimicrobianos entre os clínicos gerais, entre os dentistas, mas a gente tem por um outro lado um aumento do consumo de antimicrobiano naqueles pacientes que são internados e aqueles que são outpatient mas que vieram dos hospitais. Aqui, por que a comunidade tem que ser acessada? A gente estima que mais de 50% dos antimicrobianos prescritos inadequadamente eles são para a infecção de vias aéreas superiores e muitas vezes eu tenho baixa adesão aos guidelines então assim, aqui tem dois estudos que são comparados a aderência a guidelines adesão a guidelines na Austrália e nos Estados Unidos mostrando que essa adesão foi menor muitas vezes do que 50% com exceção aqui das crianças nos Estados Unidos isso a gente brinca no Brasil e fala que pediatra prescreve antibiótico com mais cautela do que o clínico geral no adulto mas aqui a gente consegue ver que está longe dos 80% que os estudos consideravam como adequados lembrar que aqui o CDC tem um programa direcionado para aquele paciente que não está internado que aqui a gente vai ter a mudança dos elementos e que é muito importante a gente ter medidas voltadas para a comunidade para os pacientes que estão sendo atendidos fora do ambiente hospitalar uma outra coisa que no Brasil é menos importante pelas características culturais do Brasil mas que tem crescido no Brasil são as nursing homes são aquelas 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 instituições em que você recebe os idosos e que tem algum grau de assistência médica então quando você olha esses dados na Austrália que esse estudo aqui mostra os dados australianos você vai ver que há áreas de uso indevido de antibióticos nos nursing homes então você tem profilaxia para infecção do trato urinário sendo feita de maneira inadequada tratamento de bacteriologia sintomática prescrição empírica de antibióticos sem confirmação de diagnóstico prescrição de antibiótico para IVAS ou bronquite você tem uma duração prolongada de tratamento que muitas vezes não é necessário e a terapia de amplo espectro ou parenteral em doses com doenças terminais isso é uma coisa que às vezes a gente vê muito comum nos hospitais terciários do Brasil que às vezes o paciente está em tratamento paliativo mas o médico se sente na obrigação de ainda manter o antibiótico ou de prescrever o antibiótico isso não é por causa do cuidado paliativo isso é por causa do médico e a gente tem que ter uma mudança nessa atitude então existe também um documento especial para o programa de gerenciamento de antimicrobiano para as nursing homes mostrando que cada setor da sociedade onde o antibiótico é consumido tem as suas peculiaridades esse aqui é uma meta-análise eu queria estou terminando já minha apresentação é uma meta-análise que a Ana Sara fez a Ana Sara é professora da USP em São Paulo ela pergunta se realmente as intervenções de gerenciamento de antimicrobiano eram capazes de reduzir as taxas de resistência então ela conclui essa meta-análise dizendo que ela tinha poucos estudos que a gente tinha o design da maioria dos estudos não era apropriado para acessar se havia mudança na resistência a gente tinha intervenções que eram altamente heterogêneas a conclusão que ela chegou é que a gente não tinha uma evidência sólida para mostrar que um programa de gerenciamento de gerenciamento de antimicrobiano levava sempre a uma taxa de redução de resistência muitas vezes esse caminho a gente com certeza a gente vai conseguir reduzir as bactérias resistentes mas essa é uma medida que vai ser conquistada ao longo do tempo não vai ser isso quando a gente fala em saúde humana a gente tem mania de valorizar essa rede epidemiológica da epidemiologia da resistência bacteriana a gente tem a impressão de que a maioria dos trabalhos e o uso de antimicrobiano está voltado para o hospital e para a comunidade como se o consumo de antimicrobiano na população humana fosse o maior de todos e na realidade a gente é assim na realidade se a gente fosse aumentar aqui o maior consumo de antimicrobiano não está na população humana está na população animal então aqui é que está sendo usado tem estudo que estima que seja usado mais de 70% do uso de antibiótico então embora quando a gente fala de saúde humana de resistência a gente tem a impressão que o consumo maior de antibiótico esteja no hospital ele não está na realidade no hospital o que está na realidade é uma condição favorável à seleção e ao crescimento de bactérias resistentes porque você tem o paciente suscetível um paciente que está extremamente invadido você tem o uso de antissépticos e desinfetantes que muitas vezes a bactéria tem bomba de fluxo que vai acabar colocando para fora tanto o antisséptico desinfetante quanto o antibiótico então a gente tem uma condição ideal mas não é lá que está sendo usado o maior o maior consumo lógico que dentro do hospital a terapia intensiva é onde feito o uso de maior consumo de antimicrobiano e eu só queria deixar uma mensagem final dizendo que o uso de antimicrobianos tem fortemente sido associado à seleção de favorecimento de crescimento de bactérias resistentes o uso responsável de antimicrobianos nem sempre ele se correlaciona a uma redução da taxa de resistência bacteriana eu não trouxe aqui por questão de tempo mas muitas vezes você faz tudo certo no hospital e você tem a introdução de um clone de bactérias multiresistentes esse clone acaba fazendo ele causa um surto e aí você tem um aumento das taxas de bactéria resistente e que a epidemiologia da resistência bacteriana como eu mostrei no slide anterior ela é bem complexa com várias interfaces e com necessidade de implementação de medidas simultâneas em vários setores então não é só no consumo humano mas como o doutor Miguel já falou é importante que a gente olhe também o meio ambiente as plantas e os animais então lembrar que a gente acho que todo mundo aqui sabe a gente está numa plateia seleta de pessoas que sabem que a gente está num mundo só que não existe uma condição que seja só de uma região mas a resistência bacteriana é um problema de saúde pública global e ele exige uma atuação que também seja global coordenada e que envolva todos os setores então o contexto epidemiológico é muito complexo e se a gente não tomar ações conjuntas a gente não vai conseguir reverter essa situação atual então eu finalizo a minha apresentação com meu muito obrigado muito obrigado Dra. Ana Cristina Gales agora que se falou um pouco sobre um pouco falou muito muitos temas eu sei o difícil que é sintetizar a temática de uso racional de antimicrobiano na saúde humana agora vamos a passar a segunda etapa que tem que ver com o uso racional de antimicrobianos na saúde animal e vamos a ter duas presentações em esta temática a Dra. Yaluza Deon Kitsch e o Dr. Guilherme Nunes de Sousa que vão abordar esta temática e tentando de abordar a parte animal em este tema com a abordagem que todos conhecemos como saúde única então quero deixar com vocês a Dra. Yaluza Deon Kitsch espero pronunciar bem o seu nome e apelido ela é pesquisadora da empresa brasileira de pesquisa agropecuária médica veterinária mestre e doctora da Universidade Federal de Rio Grande do Sul área de pesquisa Embrapa Suínos e Aves desde 2001 possui experiência em medicina veterinária preventiva e segurança de alimentos na Embrapa de Suínos e Aves tem conduzido projetos de pesquisa em cooperação com as universidades Ministério de Agricultura e Abastecimento e Empresas Privadas liderou o projeto Revisão e Modernização dos Procedimentos de Inspecção Ante e Pós-Mortem aplicados em abatedouros frigoríficos de suínos com inspecção federal participa do grupo Experiting Microbiological Risk Assessment da FAO e da OMS e do grupo de trabalho em resistência aos antimicrobianos da DSA em mapa tem participação tem participado da delegação brasileira na força de tarefa em resistência aos antimicrobianos do Códex Alimentários atualmente lidera o projeto estudos sobre o uso antimicrobianos na suinocultura como subsídio para o plano de ação nacional de prevenção e controle da resistência aos antimicrobianos com vocês a doutora Zé Lúcia Deum Obrigado Boa tarde vocês me escutam bem gostaria de agradecer imensamente o convite é uma honra para a Embrapa para o portfólio de sanidade animal da Embrapa do qual eu e o Guilherme participamos e da nossa unidade aqui de concórdia da Embrapa Suínos e Aves e também com o nosso núcleo de pesquisa em sanidade de suínos eu gostaria de agradecer então a palestra introdutória a doutora Ana Galhas ela colocou muitos conceitos que servem também para a medicina veterinária e dentro da fala da doutora Ana me chamou atenção quando ela coloca aquele conceito de exposição duração e número de antibióticos então nós trabalhamos com produção animal com a produção de animais que são produzidos para alimentação humana o problema da resistência em animais ele não é só em animais de produção animais de companhia também tem problema tem problema de clínica individual e nós temos problema em equinos em cães enfim esse problema na veterinária assim como em humanos perpassa as várias espécies mas é claro que os animais de produção de alimentos eles têm esse conceito nessa discussão mais acerrada porque nós também os animais de produção também pode ser fonte de bactérias de interesse em segurança dos alimentos que são portadoras de resistência então existe um foco importante e também foi citado aqui pela representante da União Europeia essas questões a questão da importância do Brasil como um grande produtor de alimentos do comércio internacional e dessa questão toda de proteção do consumidor então ela é pauta de saúde pública ela é pauta de segurança dos alimentos e por isso que a gente tem trabalhado nesse tema eu gostaria de iniciar então mostrando as ações mundiais é claro que nós temos aqui os representantes da OIE mas é bem importante a gente comentar sobre isso que esse tema ele vem sendo tratado na produção animal e nas organizações internacionais de saúde animal há muito tempo não é um tema novo e nós temos nos dois códigos aqui da OIE tanto de animais terrestres como de aquáticos uma série de capítulos que tratam desse assunto inclusive um capítulo de uso prudente então existe essa orientação global digamos assim para o uso prudente tanto nos animais terrestres como nos animais aquáticos que é bem importante o Brasil tem aumentado muito a produção de proteína de aquacultura então é um tema importante para nós também onde são utilizados antimicrobianos também nós temos as questões das formas de utilização de antimicrobianos na produção animal intensiva via ração via água que ela nos traz por um lado alguns confortos digamos assim de conseguir tratar os lotes de facilitar algumas dinâmicas na produção mas também incide em alguns problemas por exemplo como resíduos que são eliminados no meio ambiente desperdício de água tratada então tem várias questões da produção animal especialmente a produção animal intensiva porque o volume é grande de animais e de produção que tem esse impacto na resistência e aqui a OIE alerta para o comportamento de risco desses países em termos de comprometimento da eficácia e da disponibilidade dos antibióticos e o que eu acho muito importante é esse conceito esse alerta que o antimicrobiano ele é um bem público mundial e todos nós que participamos dessas cadeias precisamos nos preocupar nós precisamos preservar a eficácia dos antimicrobianos então esse é o principal alerta porque a gente naqueles quando se examina os dados de novas moléculas a gente vê quanto é difícil nós termos novas moléculas novas classes de antimicrobianos foram descobertas na década de 80 o investimento muito grande para se ter novas moléculas inclusive com essa discussão de que é necessário dinheiro público para iniciar as pesquisas para que a gente tenha outras descobertas então é caro e também existe um desinteresse então é um problema grave nós eu achei bem interessante o conceito do não renovável ou do pouco renovável para os antimicrobianos eu acho que esse conceito está bem adequado então o uso para o dente ele precisa ser prática da atividade agropecuária tanto animal quanto vegetal aí aqui no Brasil essas recomendações da OIE especialmente as orientações para a flor quinolona cefalosporinas e colistinas que o resumo seria não utilização para tratamentos preventivos via ração ou água ou na ausência de sintomas clínicos então aqui também nós temos uma questão importante que é a questão do uso profilático digamos assim ou preventivo para aqueles lotes de animais que não estão doentes então essa é uma discussão importante não utilizar como tratamento de primeira escolha e limitação de uso extra-abolo e claro que seguindo aquelas recomendações que a doutora Ana citou para a medicina humana na medicina veterinária são as mesmas a utilização a prescrição por profissionais sob supervisão veterinária e a descontinuidade daqueles que são importantes para a saúde humana então isso são as orientações e o grupo brasileiro do Ministério da Agricultura tem feito um trabalho de comunicação onde essa campanha da OIE ela foi traduzida para o português e seguindo as regras aqui dos cinco somentes vocês veem nesse banner que fez parte da campanha e que é uma forma que a forma de comunicação que o Ministério está traduzindo então da OIE para o Programa Nacional do Brasil então a utilização somente use antimicrobianos quando prescritos por um médico veterinário somente na dosagem prescrita e respeite a duração do tratamento somente use antimicrobianos associados a boas práticas de manejo vacinação e higiene somente use quando necessário antimicrobianos que não curam todo tipo de infecção então aqui em relação ao espectro e somente adquire de fontes e distribuidores autorizados porque se sabe que também nós temos pode ter uma questão de comércio clandestino de antimicrobianos então isso é muito parecido com aquilo que está se preconizando para a medicina humana bom e aqui no Brasil então as ações do Ministério da Agricultura aqui um resumo das comissões então nós temos a primeira comissão em 2016 para a prevenção da resistência que depois tratou de organizar o programa Agro Previne e o PAMBR Agro que é o plano de ação nacional no âmbito da agricultura que está linkado com o plano nacional de prevenção que vai ser objeto de uma próxima apresentação depois que a gente terminar as falas da produção animal então nós vamos ter essa apresentação então o PAMBR Agro ele pertence ao plano nacional e ele tem uma sequência aqui de objetivos estratégicos então a gente que conhece os planos em nível global em nível regional a gente percebe esse alinhamento dos objetivos então aqui só para a gente lembrar o primeiro é melhorar a conscientização e compreensão sobre o tema comunicação educação e capacitação esse seminário que nós estamos fazendo hoje ele participa desse objetivo o fortalecimento e conhecimento de base científica que depois eu vou voltar a esse objetivo de vigilância e fortalecimento de pesquisa a redução e incidência de infecções então as boas práticas agropecuárias importantes aqui a otimização do uso e também a promoção da sustentabilidade do plano que é um plano de cinco anos então focando aqui na parte de pesquisa eu tentei fazer esse esquema aqui com duas estratégias aqui de pesquisa um que é a primeira que é entendendo o problema então aqui eu gostaria de comentar nós temos muitos trabalhos de pesquisa na medicina veterinária na produção animal que focam na compreensão do problema por exemplo nós temos não nos falta resultado de fenótipos de resistência antimicrobiana tanto em amostras de animais em amostras de ambiente em amostras de carcaça mais relacionadas com essa questão de segurança dos alimentos nós temos muitos trabalhos mostrando isso que é a parte de diagnóstico tanto numa abordagem fenotípica como genotípica quando se identificou o gene de resistência colistina em seguida nós já tínhamos o diagnóstico na produção animal e em produtos de origem animal tanto no Brasil quanto na América Latina nós temos também estratégias relacionadas à vigilância que também vão entender o problema vão mostrar o problema numa perspectiva epidemiológica ao longo dos anos se aumenta se diminui e aqui nós podemos trabalhar no desenvolvimento de metodologias no desenvolvimento de bancos de dados de plataformas para entender esse dado então tem várias estratégias tanto epidemiológicas como metodológicas para colaborar com o programa de vigilância estudos também na parte de transmissão eu acho que aqui também tem coisas muito importantes a serem entendidas a professora Ana também citou algumas coisas interessantes aqui por que que em alguns sistemas de produção não se utiliza algumas moléculas há bastante tempo por exemplo e a resistência permanece então aqui nós temos mecanismos de co-seleção nós temos até de adaptação das bactérias no sistema de produção que elas não perdem esses plasmídeos ou a gente retira uma molécula mas não retira outra que o gene está localizado o elemento de resistência está localizado no mesmo componente genético e isso mantém a bactéria resistente dentro do sistema então tem várias coisas em relação aos mecanismos de transmissão e de persistência que são importantes entender para depois conseguirmos uma redução realmente da resistência infelizmente na produção animal os gráficos de redução do uso eles não eles são mais bonitos do que aqueles de redução de resistência então nós temos vários países a exemplo da Europa países da Europa e outros países que diminuíram demais em 70% 60% o uso de antimicrobianos e os dados de redução de resistência infelizmente eles não caem na mesma proporção então certamente existe muitos mecanismos aí que as bactérias utilizam que mantém esses elementos de resistência dentro do sistema de produção aqui na parte de meio ambiente então também tem várias coisas a serem estudadas nós temos toda a parte de resíduos da produção animal será que os nossos sistemas de tratamento de dejetos eles conseguem de alguma forma mitigar esse problema nós temos diferentes formas e tecnologias para tratamento então aqui também nós temos um espaço uma oportunidade de pesquisa para tentar entender quais são os processos que podem ajudar a resolver esse problema né então passando aqui para uma outra parte da estratégia que é criando soluções né a gente brinca ó nós trabalhamos muito na problemática né precisamos ir para a solucionática precisamos resolver os problemas também e aí tem várias estratégias né desde a parte de biosseguridade que faz parte da redução das enfermidades da gente proteger os nossos rebanhos de algumas doenças de alguns patógenos que vão digamos assim exigir a utilização de antimicrobianos as biosseguridades internas das granjas que também são importantes para para diminuir a pressão de contaminação e diminuir o efeito daqueles patógenos que são endêmicos dentro do sistema de produção nós temos estratégicas aqui em promotores de saúde né nós temos vários produtos especialmente de saúde intestinal probióticos prebióticos fitoterápicos ácidos orgânicos óleos essenciais algumas composições desses produtos imunomoduladores que são ferramentas que ajudam na promoção de saúde né especialmente saúde intestinal que podem ser introduzidas no sistema de produção né para ajudar aí a fortalecer a saúde dos animais e conseguir né não adoecer e utilizar menos antimicrobianos toda parte de bem-estar animal automação de granjas quer dizer inteligência artificial onde nós podemos ter granjas que que sejam monitoradas em relação a temperatura a umidade a ventilação e que dá que junto né essas estratégias elas elas fornecem um conjunto de de ferramentas de bem-estar e o animal que está numa condição boa ele adoece menos né nós temos uma relação muito bem definida entre estresse e imunidade né nos animais também então essas questões elas estão todas relacionadas a redução de enfermidades protocolos de erradicação de doenças também são oportunidades de pesquisa que a gente tem para reduzir a necessidade do uso de antimicrobianos estratégias em termos de nutrição de precisão né de melhoria da utilização dos nutrientes nós temos várias estratégias a utilização de de enzimas por exemplo que aumenta de digestibilidade e aqui cabe um comentário em relação a questão econômica né a redução a eliminação do uso de promotores de crescimento com base antimicrobiana ela invariavelmente impacta negativamente na parte econômica da produção animal e aí a gente também tem que ter um olhar para a sustentabilidade do sistema e a nutrição de precisão ela nos ajuda né que o animal mantenha digamos assim a produtividade numa condição sem promotor de crescimento vacinas e vacinação que é um conceito bem consolidado né a gente não precisa discutir aqui o conceito de vacina e vacinação na produção animal também e aqui eu chamo atenção para a questão de comunicação e comportamento né é importante isso nós ter trabalharmos nessas metodologias porque é importante comunicar e é importante mudar o comportamento assim como na área humana na área veterinária também se tem uma confiança muito grande na ação dos antimicrobianos e muitas vezes uma tomada de decisão mais rápida no tratamento do que na prevenção então é essa questão de como que nós comunicamos como que a gente pode intervir no convencimento na preparação dos técnicos na nossa assistência técnica ela é bem importante e ela faz parte dessa estratégia de criar soluções e o apoio a políticas públicas muito importante nós estamos trabalhando depois eu vou comentar sobre o projeto que a gente está trabalhando nós temos na Embrapa uma linha de projetos para apoio a políticas públicas então é importante a gente utilizar esses projetos também para saber do governo das estratégias de governo o que lhe falta em termos de dados e de pesquisa para que a gente consiga ajudar nesses programas e a parte de terapêutica propriamente dita também tem muita coisa que pode melhorar inclusive a recuperação de moléculas que estão desacreditadas digamos assim com metodologias mais avançadas utilizando nanotecnologia enfim conseguir fazer os antibióticos digamos assim que talvez até estejam sendo negligenciados serem utilizados de uma forma melhor aumentar sua concentração tentar intervir em farmacodinâmica e farmacocinética também então nós temos aqui uma série de oportunidades para trabalhar em pesquisa agropecuária e na produção animal e aí gente só para para encerrar que a minha fala é rápida hoje falar sobre esse projeto de apoio a políticas públicas que nós estamos coordenando nós temos um projeto de três anos que são estudos sobre o uso de antimicrobianos nas fenoculturas como subsídio ao projeto ao plano nacional esse projeto ele tem duas vertentes né e a primeira vertente é de análise de impacto econômico das práticas de produção que influenciam no uso de antimicrobianos então o que que nós vamos fazer a gente a gente está tendo uma aceitação muito boa por parte das agroindústrias né a suinocultura entre as cadeias de produção ela é uma cadeia importante na utilização de antimicrobianos né nós temos um sistema verticalizado no país um sistema robusto de produção e que trabalhamos num sistema de integração digamos assim aonde nós temos as fábricas de ração grandes e que distribui ração para muitas granjas né então quando se utiliza o antimicrobiano via ração nós temos algumas dificuldades aí para controlar né existem algumas agroindústrias que já estão utilizando via água então consegue customizar a utilização para o problema clínico que acontece na granja mas esse processo ele está em evolução então o que que a gente pretende com esse projeto é avaliar quais são as práticas digamos assim que influenciam para mais ou para menos a utilização de antimicrobianos por exemplo nível de biosseguridade as granjas que tem uma boa biosseguridade elas quanto que elas utilizam elas utilizam mais ou menos e quanto que isso custa então esses dados que nós vamos oferecer ao Ministério da Agricultura para uma tomada de decisão em termos de políticas públicas e a outra vertente desse projeto é nós avaliarmos as principais tecnologias que são utilizadas para o tratamento de dejetos de granjas de suínos no Brasil que nós temos algumas algumas tecnologias que são utilizadas muito utilizadas no país para ver o quanto que elas impactam em termos dos elementos de resistência então essas são as duas vertentes desse projeto que nós estamos que iniciou esse ano né embora obviamente o projeto também foi impactado pela pandemia mas com isso a gente pretende ter informações para ajudar o plano nacional na sua tomada de decisão e para encerrar eu gostaria de mostrar que nós estamos com várias iniciativas no setor produtivo no Brasil isso é um ponto bem importante porque em palestras internacionais em congressos a gente tem ouvido uma discussão bem importante assim que por mais que se discuta que se comunique que se alerte na produção animal os dados realmente melhoram quando nós temos o engajamento do setor produtivo então é bem importante que o Brasil aprenda isso né preste atenção nessa lição que os outros países estão nos dizendo a gente nós ouvimos isso da Holanda ouvimos da Dinamarca ouvimos da Espanha agora que é um país que tem algumas similaridades digamos assim com o Brasil e eu e esse é um ponto que eu gostaria de enfatizar que a gente realmente consegue reduzir quando nós temos o engajamento e quando eu falo de engajamento do setor produtivo eu não estou falando apenas de sistema de produção de nicho por exemplo uma produção orgânica livre de antibiótico que vai cobrar 80 reais um quilo de peito de frango que poucos brasileiros têm acesso nós precisamos ter o engajamento do sistema de produtivo de escala do Brasil das grandes agroindústrias e aí sim a gente vai conseguir mexer esse ponteiro e vamos conseguir termos ter resultados que vão ajudar o nosso país nesse tema então aqui eu trouxe algumas algumas manchetes aí de jornal de mídia que eu consegui nós também temos bastante coisa no frango de corte né algumas experiências agroindústrias grandes que já estão com uma experiência avançada na redução livres de promotores de crescimento e na redução do uso total de antimicrobianos nos mercados brasileiros a gente já encontra carne de frango dessas marcas que produzem em grande escala sem a utilização de antimicrobianos é claro que o setor produtivo precisa se preparar né ele precisa se adaptar porque alguns problemas vão ter vão acontecer e vão ter que ser resolvidos mas a gente tem muito a contribuir nesse nesse tema né que é um tema central de saúde pública então eu encerro aqui a minha participação e agradeço o convite novamente e a atenção de vocês muito obrigado muito obrigado agora vamos a dar a palavra ao Dr. Guilherme Nunes de Sousa o Dr. possui graduação em medicina veterinária pela Universidade Federal Fluminense especialização em métodos estatísticos computacionais pela Universidade Federal de Juiz de Fora mestrado e doctorado em ciência animal e medicina veterinária na área de concentração em epidemiologia veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais professor do mestrado profissional em ciência e tecnologia de leite e derivados professor adjunto do departamento de saúde coletiva veterinária e saúde pública da faculdade de veterinária e do programa de pós-graduação em clínica e reprodução da UFF desde 2015 com vocês o doutor Guilherme Nunes de Sosa obrigado primeiramente como os outros colegas que me precederam eu me sinto muito honrado por participar deste evento para colocar o que nós pensamos em relação a esse uso racional de antimicrobianos na saúde animal eu agradeço imensamente ao convite da comissão organizadora deste evento bem para nós começarmos a nossa apresentação só um minuto por favor preciso de de colocar aqui bem primeiramente eu gostaria de contextualizar a produção de leite no Brasil a produção de leite no Brasil ela vem crescendo substancialmente nos últimos anos e nós temos observado é um aumento da produtividade animal nos rebanhos e uma redução do número de rebanhos no Brasil o Brasil está entre os cinco maiores produtores de leite no mundo e a tendência é que nós aumentemos nossa produção porque os nossos índices produtivos eles estão melhorando a cada dia devido aos vários tipos de sistema que nós temos no Brasil e os vários tipos de raças e cruzamentos que nós temos e que de certa forma permite aumentar a nossa produtividade proporcionando bem-estar e consecutivamente saúde para esses animais entretanto houve algumas mudanças em relação à legislação brasileira relacionada ao leite cru a partir de 2002 com a publicação da instrução normativa 51 do ministério da agricultura essa legislação ela foi sofrendo algumas alterações mas um ponto importante que merece ser ressaltado é a inclusão de um parâmetro de um indicador de saúde na legislação que é a contagem de células somáticas a maioria dos países com a pecuária leiteira desenvolvida já trabalha com contagem de células somáticas há mais de 20 anos e o Brasil com essa modernização da legislação ela incluiu esse novo parâmetro e isso permite que nós monitoremos a saúde da glândula mamária o que é a contagem de células somáticas a contagem de células somáticas é o indicador mundialmente utilizado para o diagnóstico da mastite subclínica em rebanhos no mundo inteiro e aqui a gente entra num contexto que a mastite é a doença infecciosa mais frequente em rebanhos leiteiros e a principal causa do uso de antimicrobianos em animais adultos bem a utilização de antimicrobianos nos tratamentos dos casos clínicos e tratamento dos casos subclínicos faz parte de um programa de controle em prevenção da mastite e no Brasil nós temos uma situação muito peculiar que é parecida com a dos países com pecuária leiteira desenvolvida há 40 50 anos atrás então quando nos remetemos neste parâmetro da legislação contagem de células somáticas que serve para monitorarmos rebanhos populações de rebanhos em nível de região nós conseguimos ver o quanto de mastite tem nos rebanhos ao longo do tempo e nós observamos nos estudos de campo um grande desafio em relação ao controle de dois patógenos que classificamos como contagiosos da mastite o primeiro patógeno a ser referido aqui é o Staphylococcus aureus bem tanto para a medicina humana como para a medicina veterinária o Staphylococcus aureus ele dispensa apresentação é uma bactéria que tem uma capacidade muito grande de se mutagênica de se transformar e se tornar resistente aos antibióticos é uma bactéria que devido ao seu processo fisiopatológico faz uma infecção profunda em nível de glândula mamária dificultando sobremaneira a eliminação da infecção por meio do sistema imunológico por meio da contagem de células somáticas e por meio do tratamento com antimicrobianos aqui eu gostaria de fazer uma ressalva essa bactéria geralmente ela causa casos subclínicos de mastite e à medida que vai havendo uma cronificação desse processo infeccioso é difícil eliminar a infecção com o uso de antibióticos e a manifestação da doença após a cronificação se apresenta na forma clínica e o que que nós geralmente observamos em propriedades leiteiras a troca de bases de princípios ativos de antibióticos e as falas anteriores a minha mostraram que essa mudança de bases de antibiótico alteração na dose alteração no tempo de tratamento é um fator de risco para a resistência dessas bactérias aos antimicrobianos bem através dos estudos de prevalência que vem sendo realizados no Brasil com rebanhos nós observamos uma alta prevalência de estafilococos nos rebanhos bovinos brasileiros então nós começamos com um desafio muito grande por quê? porque a maioria desses animais que tem a infecção crônica não tem como mais utilizar o tratamento com antimicrobianos para eliminar a infecção e o procedimento mais correto é o descarte desses animais com infecção crônica porque não temos chances nenhuma de realizar a eliminação após a cronificação dessa infecção por estafilococos aureus bem outro patógeno importante que merece ser ressaltado nessa discussão é o streptococcus agalactiai é um outro patógeno da mastite muito importante que é o único que pode ser erradicado de rebanhos leiteiros de propriedades de regiões e até mesmo de países os países escandinavos trabalham com a erradicação de streptococcus agalacti há mais de 30, 40 anos atrás e em algum desses países tem um último isolado de tipo bovino de streptococcus agalacti há mais de 20 anos atrás é uma bactéria extremamente sensível a maioria dos antibióticos nós podemos usar esses antibióticos de primeira geração que ele tem uma taxa de eliminação acima de 95% então para fazer um paralelo entre o estafilococcus aureus e o streptococcus agalacti nós temos desafios em relação ao controle e a prevenção dessas duas bactérias causadoras de mastite que é a doença responsável por 80% do resíduo de antibiótico no leite pela maior parte de uso de antibióticos em propriedades leiteiras em animais adultos onde nós temos a possibilidade de erradicação do streptococcus agalacti dos rebanhos leiteiros com os antibióticos de primeira geração em contrapartida nós temos os estafilococcus aureus que dependendo da situação não é aconselhado não é recomendado realizar esse tratamento e como nós podemos avaliar a prevalência do estafilococcus aureus que está em aproximadamente 80% 80% 90% dos rebanhos infectados o streptococcus agalacti não é diferente nós percebemos através dos estudos de prevalência que o streptococcus agalacti está em aproximadamente de 50% a 60% de rebanhos quando nós juntamos a co-infecção de estafilococcus aureus e streptococcus agalacti nós podemos chegar a 80% 90% dos rebanhos infectados e aí vem o nosso desafio devemos ou não usar um tratamento utilizando antimicrobianos para eliminar uma infecção de estafilococcus aureus nós devemos sim usar o tratamento intramamário para realizar a erradicação de streptococcus agalacti em rebanhos leiteiros porque há uma redução significativa da contagem de células somáticas do rebanho consecutivamente o estado sanitário desses rebanhos então colocando essa problemática em relação a um dos maiores desafios que nós temos na pecuária leiteira é como realizar o uso racional de antimicrobianos na pecuária leiteira bem os meus colegas aqui que me antecederam tanto a doutora Maria Rosa que abordou a importância da pesquisa científica a doutora Ana Cristina que abordou também a importância das evidências científicas e não muito diferente da minha colega Jalusa que comentou sobre a base científica entretanto nós gostaríamos aqui de ressaltar que somente o conhecimento científico não vai nos ajudar a irmos adiante nós precisamos muito nós precisamos muito trabalhar intensamente com as políticas públicas então dentro da Embrapa como a nossa colega já mencionou nós trabalhamos muito em linhas de pesquisa focadas em políticas públicas nós temos um portfólio de sanidade animal aonde foi definido os principais desafios e entre esses desafios está lá a redução do uso de antibiótico entre esses desafios está a colocar a pesquisa concatenada com as políticas públicas do Brasil e nós acreditamos muito que este é o caminho bem e uma prova disso é que o Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Brasil em parceria com o Ministério da Agricultura em 2008 lançou um edital e nesse edital a Embrapa Gado de Leite aprovou um projeto que coordenou um projeto que era um centro um centro de monitoramento e vigilância da resistência antimicrobiana em bactérias patogênicas para o gado de leite e o principal objetivo desse projeto foi fazer a consolidação de um centro colaborador em defesa agropecuária para monitoramento e avaliação do risco da resistência aos antimicrobianos de bactérias patogênicas do gado de leite é um projeto em parceria com várias universidades do Brasil de várias regiões do Brasil aonde nós tivemos um apanhado de vários tipos de bactérias causadoras de mastite aonde nós conseguimos identificar o perfil fenotípico e genotípico de resistência a diferentes antimicrobianos é um trabalho realizado com apoio da iniciativa pública mas nós entendemos que esse desafio não é só da Embrapa não é só do Ministério da Agricultura não é só da Ciência esse é um desafio de todos bem um outro passo importante que está totalmente alinhado às políticas públicas é que na modernização da legislação relacionada ao leite cru para que possamos realizar o monitoramento de indicadores de qualidade do leite no Brasil foi instituído por meio da publicação da instrução normativa 37 de 2002 do Ministério da Agricultura a rede brasileira de laboratórios de controle de qualidade do leite de certa forma essa rede ela pode ser utilizada com muita com muita força nesses estudos de vigilância de perfil genotípico de bactérias resistentes aos antimicrobianos e além disso essa rede tem condição de realizar o monitoramento da contagem de células somáticas que reflete de certa forma a prevalência do Staphylococcus aureus e do Streptococcus agalacti em rebanhos leiteiros para se ter uma ideia nós usamos os dados do Laboratório de Qualidade do Leite da Embrapa que analisou em média 15 mil rebanhos por ano e nós observamos através da contagem de células somáticas que não houve tendência de redução ou de aumento dos índices de contagem de células somáticas ao longo de 10 anos em propriedades leiteiras localizadas em Minas Gerais Espírito Santo e Rio de Janeiro então isso mostra que a situação sanitária em relação à saúde da glândula mamária mais especificamente a presença de Staphylococcus aureus e Streptococcus agalacti nos rebanhos leiteiros ela continuou na mesma prevalência que nós nos encontramos em 2005 2006 nós estamos então nós percebemos que este é um grande desafio da pecuária leiteira nacional realizar a redução de rebanhos infectados com Streptococcus agalacti e Staphylococcus aureus onde nós temos estratégias diferentes de controle prevenção desses patógenos e o uso dos antimicrobianos vale ressaltar que no Brasil temos aproximadamente 184 anti-medicamentos que são utilizados na terapia da mastite no Brasil aonde nós temos basicamente nove classes de antibióticos com 31 princípios ativos que são usados sozinhos ou associados mais uma vez lembrando a fala das colegas que me antecederam em relação à associação de antibióticos bem é um outro ponto que nós poderíamos aqui ressaltar que a ciência tem condição sim de dar respostas neste assunto relacionado à redução do uso de antibióticos redução da resistência a bactérias de gado leiteiro ao uso de antimicrobianos hoje no Brasil está difundido está sendo adotado por muitas propriedades é claro que nós poderíamos estar com outra situação mas nós temos uma técnica importante que pode ser utilizada nas propriedades leiteiras e que de certa forma reduz drasticamente o uso de antimicrobianos em nível de propriedade leiteira então hoje em dia nós temos no Brasil a cultura microbiológica na fazenda para direcionar o tratamento dos casos de mastite clínica quando nós somos leite de casos clínicos de mastite nós podemos fazer na propriedade a cultura na fazenda com um laboratório simples fácil de utilizar nós utilizamos uma placa bipartida com um meio seletivo para grã positivo e grã negativo e quando nós fazemos a semeadura dessas amostras nesses meios de cultura e levamos para a incubação por um período de 12 horas caso o resultado seja para bactérias grã positivas nós recomendamos o tratamento e com avaliação do médico veterinário por quê? porque caso seja um animal que tem uma reincidência de mastite clínica naquele quarto mamário causada principalmente por estafilococcus aureus nós sabemos que a chance de eliminar a infecção com tratamento durante a lactação ela pode variar de 20 a 30% e a probabilidade de selecionar cepas isoladas de estafilococcus aureus resistente aos antibióticos é muito grande bem em contrapartida caso consigamos isolamento de bactérias grã negativas ou não há crescimento de bactérias nos dois meios de cultura nós não recomendamos o tratamento nós damos uma chance para o sistema imunológico do animal eliminar a infecção intramamária e isso é um importante passo para que possamos reduzir significativamente o uso de antimicrobianos em rebanhos bovinos leiteiros bem quando nos perguntamos de quem é esse desafio o uso racional de antimicrobianos na pecuária leiteira esse desafio é só e somente da ciência e das políticas públicas e aí eu aproveito também a fala da doutora Maria Rosa Sabatelli todos os níveis todos os elos todos os nossos stakeholders todos aqueles interessados nesse processo são responsáveis as indústrias os laticínios são também um elo importante para que possamos reduzir o uso de antibiótico nas propriedades e realizar um uso racional desses antibióticos desses antimicrobianos a indústria farmacêutica e os revendedores de antibióticos no Brasil também tem um compromisso muito grande também tem um compromisso muito grande em fazer essa redução e o uso prudente o uso racional de antibióticos o produtor o produtor também é uma peça importante porque é ele que está tendo essa ferramenta para poder fazer o controle da doença mais frequente nos rebanhos leiteiros que é a mastite é a doença que causa mais prejuízo nos rebanhos leiteiros e na indústria de lácteos então o produtor também é um grande interessado nesse processo todos os colegas médicos veterinários todos aqueles que atuam nas propriedades tem um papel também muito importante e maior importância os consumidores é o que vai receber esse produto então todos nós esse desafio é de todos é todos os níveis da sociedade que devem estar comprometidos para que possamos fazer o uso racional de antimicrobianos na pecuária leiteira bem eu mais uma vez eu agradeço a oportunidade e espero ter atendido a expectativa de todos muito obrigado pela atenção muito obrigado Dr. Guilherme Nunes aqui terminamos esta parte de saúde animal e vamos a passar a última parte de este webinar e vamos a ter a Dra. Regiane Tigulini de Ortau de parte do Ministério da Saúde da Secretaria de Vigilância em Saúde com o tema resistência aos antimicrobianos o plano de ação do Brasil no enfrentamento da resistência antimicrobiana a Dra. Regiane Tigulini é servidora tecnologista atuando na coordenação geral de laboratórios de saúde pública da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde é ponto focal para as ações de vigilância da RAM no país membro do Comitê Nacional de Controle e Prevenção de Iras da Anvisa e da Câmara Técnica de Resistência Microbiana também em Anvisa com vocês a Dra. Regiane Tigulini obrigado boa tarde obrigado Dr. Miguel queria agradecer também a presença de todos que estão conectados esse é um momento rico de discussão há cinco anos o Brasil se empenha em realizar um evento na Semana Mundial de Conscientização sobre o uso de antimicrobianos e apesar de todas as dificuldades que a pandemia tem nos colocado esse ano a otimização acho que do uso da internet ela tem propiciado a capilarização desse evento então é um momento para a gente muito feliz de saber que a gente está conseguindo que outras pessoas que mais gente participe do evento eu queria essa apresentação que me foi incumbida foi de apresentar o plano de ação do Brasil no enfrentamento da MR então eu gostaria de agradecer a todos os ministérios porque o que eu vou apresentar tem trabalho de muitos ministérios envolvidos e agradecer especialmente a Anvisa e ao Mapa que tem liderado esse processo junto com o Ministério da Saúde com muito empenho bom o que é a MR é um problema mundial de saúde pública todo mundo já foi muito bem posto aqui muito bem apresentado então eu vou só fazer um breve histórico então em 2014 a OMS realizou uma análise de vigilância global da MR qual era a situação da vigilância da MR no mundo e ela encontrou dentre os pilares que ela analisou diversas fragilidades e dois pontos foram relevantes elevadas taxas de resistência a micro-organismos comuns em todas as regiões e gaps de informação na vigilância e com base nesse em outros documentos a OMS em 2015 então publicou o seu plano de ação global e chamou os países membros a fazerem o mesmo entendendo a importância de que seja de que fosse uma ação coordenada nos chama atenção a urgência em tratar desse tema como a doutora Nagaliz bem colocou nós precisamos agir agora e isso está muito bem demonstrado quando nós olhamos para as projeções futuras que nos mostram que se nós não tivermos uma postura agora imediata em relação ao problema no futuro próximo a MR ela vai matar mais que o câncer então em 2016 ainda a ONU assumiu essa em uma reunião de alto nível ela assumiu politicamente a importância do problema da MR tratando disso no âmbito da saúde única e em conjunto com a aliança tripartite FAO, OIE e Organização Mundial da Saúde nesse momento o Brasil também oficialmente assinou acordou oficialmente a importância política desse problema do enfrentamento das medidas de ação no enfrentamento desse problema então o Brasil entre 2016 e 2017 depois de mais de 60 reuniões realizadas com os diversos atores que tinham uma interface com o tema publicou oficialmente para a OMS em 2018 o seu plano de ação nacional de prevenção e controle da resistência aos antimicrobianos no âmbito da saúde única com ações previstas para serem cumpridas entre 2018 e 2022 então esse plano ele atende aos 5 objetivos estratégicos previstos no Global Action Plan ele se desdobra em 14 objetivos principais 33 intervenções estratégicas e 75 atividades e esse plano ele foi construído pelo Ministério da Saúde Anvisa Mapa mas ele teve uma forte participação da FUNAS o atual Ministério do Desenvolvimento Regional Conselho Nacional de Saúde Ministério da Ciência e Tecnologia Ministério do Meio Ambiente MEC Relações Exteriores Defesa Justiça e Casa Civil então esse não é um plano do Ministério da Saúde esse é um plano do Brasil só destacando então o que a Jalusa já trouxe nós temos alguns planos setoriais que foram publicados eles foram desenvolvidos durante as tratativas do PAM-BR mas na verdade eles acabaram sendo publicados um pouco antes mas as ações que estão previstas tanto no PAM-VISA quanto no PAM-BR Agro elas estão contempladas no PAM-BR talvez elas estejam só um pouco mais esmiuçadas detalhadas dentro desses planos para quem é da área que quiser buscar eles estão à disposição o PAM-BR então ele atende aos cinco objetivos estratégicos do plano de ação global então o primeiro é melhorar a conscientização e a compreensão da MR por meio da comunicação educação e formação efetivas então em relação a isso nós temos uma ação coordenada não só em relação ao MEC dentro das grades curriculares de formação dos profissionais de saúde mas também com desenvolvimento de várias atividades de comunicação e formação para gestores profissionais de saúde para a sociedade de uma forma geral fortalecer o conhecimento e a base científica por meio da vigilância e pesquisa então a realização de estudos científicos nós temos nós tivemos em 2017 dois editais um do CNPQ e um do BIM Melinda Gates contemplando 24 pesquisas abrangendo tanto a saúde humana quanto a saúde animal e a saúde ambiental além disso nós temos o PROAD tem um projeto grande do PROAD sobre a MR e também o estabelecimento do Sistema Nacional de Vigilância e Monitoramento Integrado da MR então esse é um ponto de convergência dentro dos sistemas de vigilância que hoje o Brasil já dispõe um terceiro objetivo que é reduzir a incidência de infecções com medidas eficazes de saneamento higiene e prevenção de infecção então aí está contemplado o estabelecimento de uma política de prevenção e controle de infecção comunitária de infecções relacionadas à assistência à saúde a redução da incidência de infecções dos serviços de saúde por meio de medidas eficazes que é um trabalho grande e forte e bem desenvolvido pela Unvisa fortalecer a prevenção e o controle de infecções no âmbito da agropecuária que a gente também no próximo slide eu vou apontar algumas das atividades já foram colocadas várias mas eu vou mostrar algumas que já vem sendo desenvolvidas o quarto objetivo então e que está alinhado ao tema da nossa discussão de hoje é a otimização dos antimicrobianos na saúde humana e animal então esse objetivo ele contempla promover o uso racional de antimicrobianos na saúde humana no âmbito da agropecuária promover acesso aos antimicrobianos vacinas e testes diagnósticos e o gerenciamento adequado de resíduos de antimicrobianos e estabelecer um plano de investimento sustentável em pesquisa e desenvolvimento diagnóstico vacina e outras e outros outros dispositivos de interesse né então estabelecer e como a AMR como uma política de estado então aqui a gente tem o envolvimento dos diversos secretários de saúde dos diversos níveis estados e municípios além de outras discussões né mas para qual a finalidade realmente de conseguir desenvolver como uma colocar a AMR como uma prioridade uma política de estado e a estabelecer o desenvolvimento estimular o desenvolvimento e a produção da indústria em produtos de interesse né medicamentos métodos diagnósticos vacinas bom em relação a redução da infecção e otimização do uso de antimicrobianos na saúde humana e animal o que é que a gente já conseguiu desenvolver a respeito disso então o guia que a professora doutora Nagales já apresentou né a diretriz nacional para o gerenciamento do uso de antimicrobianos em serviços de saúde que está disponível na página da Anvisa ele já foi elaborado e publicado tem sido realizadas capacitações EAD algumas autoinstrucional e no uso de a respeito do uso racional de medicamentos em stewardship e na gestão do uso de antimicrobianos tem sido tem já se desenvolvido a logística reversa de produtos químicos então a gente existe uma comissão com a participação do Ministério do Meio Ambiente Mapa Indústria e Comércio Exterior e outros e outros parceiros né nessa nessa discussão de se estabelecer a logística reversa o movimento Vacina Brasil que ele ganhou força e ele tem desenvolvido estratégias para mobilizar a maior adesão à vacinação e o investimento em testes diagnósticos né atualmente a gente tem feito o Ministério da Saúde tem feito um esforço muito grande para colocar teste de biologia molecular em todos os laboratórios centrais de saúde pública está com um projeto grande de sequenciamento genético para a MR e tem tanto na parte de equipamento quanto de capacitação preparado tentado preparar os serviços para respostas e emergências em saúde pública não só para a MR mas todas aquelas que envolvem a MR e outras emergências de saúde pública que podem ser favorecidas com essa com esse investimento em relação ainda ao atendimento desse objetivo então o MAPA ele tem desenvolvido discussões no âmbito da supervisão veterinária da publicidade do uso extra bula na otimização dos antilicrobianos ele tem discutido também protocolos de uso racional com a ANVISA o Conselho Federal de Medicina Veterinária e Associações e a Academia tem também colocado avançado na discussão da avaliação do impacto regulatório da supervisão veterinária da retenção de receitas no uso de antimicrobianos em relação às boas práticas agropecuárias tem sido desenvolvido o foco em medicina veterinária preventiva e medidas de biosseguridade e na proibição de ativos e melhoradores de desempenho então desde 1988 tem sido proibido diversas moléculas com destaque para a proibição da colistina em 2016 aqui eu trouxe todo ano o Brasil atende a um chamado da tripartite a respeito da análise do desenvolvimento das ações antimicrobianas nas ações de enfrentamento da MR e aqui eu trouxe então esses dados eles são disponíveis na plataforma da OMS de consulta pública ele ele traz quando se você para quem tiver curiosidade e quiser pesquisar ele traz lá cinco cinco opções de resposta né no processo de evolução da das ações de enfrentamento então ele ele vai lá do vermelho até o verde mais escuro e ele vai graduando o que o país já evoluiu e o que o país ainda tem a evoluir né então a gente observa aqui esse daqui é sobre o monitoramento do consumo do uso racional de antimicrobianos e aí aqui eu fiz um print né da saúde humana pesticidas fungicidas e bactericidas no uso animal então a gente observa que o país ele já avançou ele está no meio do caminho a gente tem caminhado nesse sentido de uma forma homogênea mas ainda temos um grande trabalho avançado em relação e aqui em relação a otimização do uso de antimicrobianos então a gente vê o mesmo padrão tanto na saúde humana na saúde animal e na e no seu uso como bactericidas e fungicidas um destaque importante que eu acho que vale a pena colocar é a questão da participação do Brasil no GLASS que é uma plataforma de vigilância mundial da resistência antimicrobiana o Brasil então ele foi o primeiro país da América Latina a aderir o diferente um pouquinho diferente do que a OMS coloca o nosso sistema hoje ele envolve ele não envolve só os patógenos prioritários né o Brasil optou por vigiar todos os os micro-organismos reportados pelos laboratórios clínicos ele ainda ele começou como um piloto no Paraná no estado do Paraná então a gente precisava ajustar algumas coisas estamos entrando na fase de expansão desse 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 piloto né já expandir para o restante do país a previsão era de fazer esse ano obviamente com a pandemia a gente ficou nós tivemos tivemos que postergar um pouco esse processo mas ele tem caminhado já tivemos a primeira publicação sobre os dados do Brasil na página da OMS do GLASS nós tivemos um como disse a Suzana uma notícia fresca aí né no então na no grupo de liderança para discutir a AMR no âmbito da saúde única nós tivemos o aceite da tripartite da indicação do doutor Guilherme né para participar como representante do Brasil e o Brasil então como já foi colocado no início ele está participando do projeto trabalhando juntos para combater a resistência aos antimicrobianos é um projeto então da tripartite com a o apoio da União Europeia e com os objetivos de apoiar os planos de ação a implementação do plano de ação nos países de fortalecer a vigilância de estabelecer alianças público-privadas para o uso responsável dos antimicrobianos e a vigilância e fortalecer a investigação e a inovação sobre a AMR bom eu gostaria de agradecer então e deixo os contatos do Ministério da Saúde do MAPA e da Unvisa caso alguém tenha alguma dúvida ou queira depois entrar em contato para mais informações obrigada muito obrigado que é Marcelo e deixou um mensagem muito bonito no chat e diz o senhor Marcelo evento de altíssimo nível palestrantes classe mundial muito obrigado por esta mensagem muito fácil e processos também assim que muito obrigado aos palestrantes agora nos últimos minutos que ficam temos três perguntas que foram colocadas duas para para a doutora Gales e uma para a equipa também da 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 Embrapa a doutora Jalusa e também para o doutor Guilherme então vamos com a primeira pergunta que diz o seguinte como lidar com a cultura médica quanto a prescrição de antimicrobianas sem um análisis microbiológico aqui para a doutora Ana Gales temos uma segunda pergunta também não sei se querem responder agora ou fazemos a segunda pergunta posso responder agora ok então adelante por favor então eu acho assim eu concordo que é extremamente difícil a gente poder fazer qualquer readequação no esquema antimicrobiano se a gente não tem o resultado de um exame microbiológico então eu acho que é muito importante a gente tem parte aqui duas talvez duas pessoas um que impede o exame então eu acho que o médico muitas vezes ele tem que ter a responsabilidade de solicitar os exames antes da prescrição de antimicrobianos porque muitas vezes quando você já prescreve antimicrobiano diminui a sua taxa de recuperação do agente etiológico e outro problema que é uma limitação muito importante são os laboratórios de microbiologia do Brasil a gente tem padrões muito heterogêneos a gente tem laboratórios de microbiologia que são comparáveis que tem qualificação e certificação pelo colégio americano de patologistas e a gente tem laboratórios de microbiologia que não tem o essencial é por essa razão que a gente é considerado um país de middle income country a gente é um país de desenvolvimento em que a gente tem condições de trabalho muito heterogêneas então o que eu acho é que a gente tem que se esforçar muito para começar se esse exame e isso vai promover a melhoria dos laboratórios de microbiologia então a gente trabalha muito nesse sentido em que a gente acredita que tem que ser um esforço conjunto um médico ele tem que ele não pode aceitar não ter acesso a um laboratório de microbiologia ninguém está pedindo para ter um acesso a uns dados de sequenciamento de genoma total mas pelo menos o básico da microbiologia o grã uma hemocultura isso o médico ele tem que exigir ele pode ele tem que fazer força para empoderar o laboratório e para empoderar as pessoas para fazerem que isso faça sentido porque é impossível você direcionar um tratamento dirigido adequado se eu não colhi exame ou se eu não tenho resultado de microbiologia Muito bem obrigado passamos à seguinte pergunta diz a Anvisa publicou em 2017 a diretriz nacional para elaboração de programas de gerenciamento de uso de antimicrobianos em serviços de saúde para orientar os profissionais da saúde na elaboração e implementação de programas de gerenciamento por sua experiência quais seriam os principais elementos de um programa que deveriam ser adaptados de acordo com a realidade as necessidades locais aos perfis no Brasil eu acho que esse documento que foi escrito pela Anvisa foi pensado muito na realidade brasileira e ele já sofreu as adaptações conforme a gente redigiu o documento então por exemplo como eu falei eu acho que uma das principais barreiras talvez seja a conscientização do alto nível de direção de administração dos hospitais das unidades de saúde bem como o corpo clínico que o controle do uso de antimicrobiano gerenciamento de antimicrobiano é importante então talvez a conscientização de que isso seja importante com o apoio da alta administração e com o apoio do corpo clínico seja a etapa mais difícil existe também uma etapa que eu acho muito difícil para nós brasileiros é o tempo porque se você tem o controle de infecção hospitalar que já tem as suas atividades e que você tem que incorporar as práticas de gerenciamento de antimicrobiano você tem tarefas a mais para um número de recurso humano menor então isso que talvez a gente também tenha problema outra coisa que eu vejo muito nos documentos internacionais é que a gente tem que ter um orçamento direcionado a essas práticas para melhor gerenciamento do uso de antimicrobiano e que nem sempre a gente tem um orçamento definido para ser aplicado por exemplo em medidas educativas então eu acho que o documento da Anvisa já tenta colocar uma adaptação para o Brasil e eu acho que a gente tem que se esforçar para conseguir fazer o melhor que pode o que eu vejo do ponto de vista dos programas eu acho que todos não todos desculpa o Brasil é muito grande é muito heterogêneo mas quando você está nos grandes centros você tem programa de gerenciamento de uso de antimicrobiano muitas vezes existem já medidas que a gente já atua a gente já monitora o consumo a gente já faz escalonamento a gente já mede o tempo de internação mas muitas vezes a gente não contabiliza isso e não reporta então esse desfecho às vezes a gente faz por exemplo quando eu perguntei falei assim outro dia eu dei uma aula e perguntei você acha que a maioria dos médicos não descalona na UTI quando você vai fazer o gerenciamento eles falam não todo mundo fala eu descalono quando você pergunta na prática você vê que tem uma dificuldade para ter o descalonamento e aí você pergunta qual a sua métrica em quantos porcentos você descalonou o regime o médico fala assim não eu descalonei mas eu falo não mas qual que foi aportentado o descalonamento ele às vezes não mede então isso tem mudado e as pessoas têm ficado mais atentas a monitorar esses desfechos que a gente às vezes executa mas não mensura então isso eu acho que é uma coisa que é importante mas eu queria ter uma mensagem olha a gente não pode pensar que é difícil a gente tem que pensar que é um pouquinho de cada vez a gente vai ficando melhor a cada vez então a gente não pode desanimar quando olha o documento e fala nossa eu não consigo fazer nada disso não tem que começar a fazer aquilo que é possível vamos supor se você não tem laboratório de microbiologia você vai prescrever um antibiótico empiricamente reduza o tempo de prescrição de antimicrobiano a gente sabe que pneumonia associada à ventilação mecânica oito dias é igual a 15 a gente sabe que infecção urinária baixa em pacientes sem doença de base você pode tratar por três dias então a gente pode tomar uma iniciativa mesmo tendo condições adversas lógico que a gente tem que lutar para ter condições melhores de trabalho para ter uma boa assistência mas não é não ter laboratório de microbiologia não é uma desculpa para não fazer nada muito obrigado agora passamos a uma pergunta para a doutora Yaluza e doutor Guilherme se comenta que disse que o tema da resistência é muito complexo então como fazer chegar a mensagem ao produtor rural do seu papel em contribuir com este tema de resistência aos antimicrobianos é uma pergunta uma boa pergunta né e eu vou pegar o gancho da doutora Ana falando do tamanho do Brasil né então é importante a gente entender né o Brasil ele tem ele tem um sistema de produção de alimentos muito organizado né nós temos sistema de laboratórios oficiais enfim mas nós também nós temos uma agroindústria poderosa né que busca tecnologia em qualquer lugar do mundo mas nós também temos um grupo grande de produtores que são independentes então nós precisamos ter estratégias complexas também e diferentes né eu insisto muito na assistência técnica porque tanto o sistema de assistência técnica e extensão rural no Brasil ela tem uma capilaridade e ela atinge principalmente os produtores individuais digamos assim por que que eu falo individuais gente pra quem não é do setor agropecuário porque o sistema integrado de produção a gente precisa sensibilizar as agroindústrias porque o sistema de produção as diretrizes de utilização a política de utilização de antimicrobianos está na mão das agroindústrias isso é uma vantagem de certo modo porque no momento que uma grande agroindústria resolve que não vai mais usar promotor de crescimento ou que não vai usar colistina para tratamento para terapêutico a gente vai ter a gente vai enxergar o nosso gráfico caindo por que? porque os volumes são muito grandes o Brasil ele disputa o primeiro lugar de produção de aves no mundo e de exportação grande produtor de suínos grande produtor de gado de corte que gado de corte a pasto não utiliza tanto como esses sistemas intensivos então assim depois o Guilherme fala do gado leiteiro mas esses sistemas a assistência técnica é fornecida pela indústria então quando a indústria se engaja quando ela tem um trabalho de treinamento com assistência técnica nós temos um problema que é a rotatividade do pessoal que está do campo nós temos veterinários muito jovens que estão junto com os produtores então é muito importante acessar também as escolas de medicina veterinária conselhos de medicina veterinária então essa parte de educação e de formar assim como eles estão vindo com um chip diferente para bem-estar animal com outras sensibilidades essa sensibilidade também tem que participar então treinamentos mas precisa ter abordagens diferentes no programa muitas vezes eu não sei se isso realmente é comprovado mas existe uma discussão de que quando a gente tem resíduo em carne normalmente ele não vem do sistema integrado o sistema integrado tenta se proteger muito do comércio internacional agora nós temos sim casas agropecuárias que vendem e aí nós entramos em outro assunto que é a prescrição a normatização de prescrição a exemplo da medicina humana a regulamentação de comercialização que nós já temos muita coisa mas a gente pode avançar por exemplo receita presa para veterinário teria que ter também e pode ter e está no radar então a Suzana está aqui que pode complementar depois com algumas questões mas assim não existe uma solução simples a comunicação ela precisa ser estabelecida mas precisa ter regulamentação também então no momento que sai uma normativa que diz que não pode usar essas moléculas não pode usar quem estiver usando está correndo risco de ter alguma sanção então assim as coisas eu acho que a educação e a política pública elas vão andando paralelamente e precisa ter sensibilidade para enxergar qual é qual é o ponto que acessa né por exemplo como é que a gente faz para acessar esse mercado independente associação de produtores associação de técnicos né então que é diferente com a agroindústria a agroindústria se ela tiver um engajamento um comprometimento junto por exemplo ao Ministério da Agricultura a gente pode ter um digamos assim um efeito né e um resultado bem consistente num menor tempo vários países fizeram isso né então são abordagens diferentes né gente assim ó quando a a neomicina foi o pessoal da Rússia se não me engano não da comunidade europeia proibiu alguma coisa algum produto que tinha em pomadas a agroindústria não deixava o produtor curar usar pomadas para humanos entende então assim eles têm um poder muito forte de de reglamentar tetraciclina tetraciclina não era proibido mas a Rússia não queria então a indústria não usava porque não não queria correr o risco de ter o resíduo então isso é muito interessante é uma boa ferramenta que a gente tem obrigado obrigado doutor Guilherme gostaria de acrescentar o sistema o sistema de produção de leite no Brasil ele é muito heterogêneo ele não é integrado igual o sistema de suínos e aves nós temos a figura de do colega médico veterinário que que quando dá assistência nas propriedades ele indica qual é o antibiótico a ser usado num primeiro momento nos tratamentos de mastite ele estabelece um protocolo de uso de acordo com o perfil de resistência que pode ser feito nas propriedades mas eu vejo que nós temos um grande desafio em vários setores de regulamentação de disponibilização desses antimicrobianos para serem usados na pecuária leiteira e eu aproveito o gancho da professora Ana as coisas tem que ser aos poucos a gente tem que trabalhar nas frentes de forma muito estratégica e sempre avançando um pouco de cada vez eu acho que a gente consegue sim em relação a comunicação comunicação é um assunto importante ele é um assunto delicado e o pessoal especialista na área de comunicação eu acho que pode ajudar a gente a passar essa informação tá eu gostaria de complementar na fala da Jalusa doutora Susana gostaria de acrescentar algo dado que a doutora Jalusa mencionou muito obrigada só muito rapidamente eu queria acrescentar que como a doutora Jalusa colocou está no radar nós temos uma série de ações do mapa que são nessa linha para alcançar o produtor rural e otimizar o uso racional então só nesse sentido mesmo muito obrigada posso fazer uma pergunta sim é só de curiosidade de ignorância mesmo mas eu queria aproveitar que o pessoal da Embrapa e a Susana do mapa estão aí eu queria saber a respeito do consumo do monitoramento de antimicrobianos nas granjas ou mesmo na suinocultura ou no gado leiteiro como é que vocês vão monitorar porque assim quando a gente monitora o consumo de antimicrobianos no hospital ou mesmo na comunidade é fácil porque a gente monitora mais ou menos o DDD que tem já dose diária definida a gente monitora pelo número de habitantes ou de pacientes dia e como é feito isso para uma granja por exemplo que a gente tem o frango que tem um peso o suíno que tem um peso como você monitora a quantidade de antibiótico que está recebendo isso de um ponto de vista bem prático desculpa a minha ignorância mas eu fico pensando como é que a gente consegue estimar o consumo de antimicrobianos por massa de animais entendeu assim isso vai variar depende do tamanho da granja do número de animais como é que a gente faz isso do ponto de vista prático posso começar Suzana realmente esse é um grande desafio então a vigilância do uso que inclusive está nós estamos discutindo nesse grupo de trabalho dentro dos documentos do códex a gente precisa harmonizar uma fórmula então a OIE propôs uma fórmula de massa que a gente calcula em miligramagem por quilo e aí se pode calcular para as espécies diferentes e por moléculas diferentes aí claro que o resultado do país depende do nível de informação que ele tem o quanto que ele consegue detalhar mas a OIE ela já tem já está no quarto relatório esse ano em termos mundial de notificações dos países conforme os programas são mais avançados os países conseguem um nível de detalhamento maior por espécie por molécula mas é isso é peso existem algumas algumas harmonizações nas fórmulas para conseguir comparar mas o objetivo é esse é pela massa de animal produzido posso só falar uma coisa Jalusa que eu acho que isso é muito importante para as pessoas principalmente para vocês que estão com o negócio de animal é preciso justamente pela biomassa e quando a gente olha suíno a gente olha gado bovino a biomassa é gigantesca para o consumo de antimicrobiano que é muito pequeno então a gente tem concentrações sublimitórias de antimicrobiano que às vezes para animal é importante na seleção de bactéria resistente então isso é uma coisa que é fundamental e eu acho assim eu faço votos que a gente progrida muito nesse monitoramento mas assim é uma coisa que é importante chamar atenção como estimar o uso nós também por exemplo a utilização de promotores de crescimento que é na verdade uma uma subdosagem ela ela leva todos esses conceitos que você comentou quer dizer a gente está fazendo uma subdosagem é o devagar e sempre e que realmente contribui e a questão do meio ambiente porque esses resíduos eles são colocados eles são tratados mas eles são de alguma forma depositados no ambiente então esse é um assunto bem crítico importante de ser acessado bom muito obrigado eu sei que o tema é apasionante um tema interessantíssimo e desafortunadamente temos que fechar o tempo passamos alguns minutos do tempo programado novamente agradecer aos palestrantes agradecer também a participação da União Europeia da FAO e da OIE e também não queria finalizar sem antes agradecer a Susana Breslau do MAPA ao Dr. Rogério Lima também da OPAS são as pessoas que estiveram ali detrás dos bastidores organizando preparando assim como também Larissa Domínguez e Luiz Cunha comunicadores da OPAS que nos apoiaram também para preparar todo este trabalho e também ao André Araújo que é nosso técnico de informática que também fez possível este webinar assim que muito obrigado muito obrigado aos assistentes tivemos mais de 130 pessoas atendendo esta conferência e muitos estavam ali também a pedir que ficassem ali gravados para poder assistir posteriormente assim que muito obrigado palestrantes muito obrigado muito obrigado às organizações e assim que com isto nos despedimos e a OPAS agradece a todos vocês muito obrigado muito obrigado obrigada tchau 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 obrigado muito obrigado pela oportunidade tchau 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 Obrigado.